Essa IA é muito bugada, de repente você consegue encontrar. Então, por exemplo, você viria aqui, 4.200, dá o lance nesse. Você vem aqui, 4.600, dá o lance nesse. Você vem nesse aqui, 4.900, dá o lance nesse. Vem nesse daqui, pode dar 4.900 também, até 5 daria para dar nesse pela quantidade de contratos. 4.900 nesse também, nesse aqui você dá 4.000. O problema disso aqui é que você tem que esperar, entendeu? Você tem que esperar e não tem jeito, porque até acabar, ele provavelmente esse de 4.200, o cara vai dar um lance e eu vou esperar para dar lance de novo a hora que chegar nos 2 segundos e a hora que chegar nos 2 segundos alguém vai dar lance antes de mim e por aí vai. Então, é bem complicado dessa forma, eu acho mais rápido. O tempo que você perde no esquerda, triângulo X, direita, triângulo X, esquerda, triângulo X, é menor do que o tempo que você perde aqui esperando esses bids aí. Vamos já dar um 4.900 aqui para tentar garantir esse cara. Os outros vão demorar bastante, está vendo? 7 minutos. Tenta não comprar nada com 20 minutos ou mais, porque o mercado em 20 minutos pode mudar tipo 2.000 coins, então é meio arriscado. O cara já pagou 6.500 e boa, já deu 6.5. Se você busca aqui, você acha por 5.600, mas foi um desesperado lá que não queria brigar por nada e deu esse valor. Galera, foi bem confuso o vídeo de trade, mas é para mostrar que dá para fazer. Dá para fazer o trade. Se a gente olhar aqui, o Kagawa já venceu e não tem o que fazer, velho. O Kagawa vai vencer até o fim da vida. Teve gente que pagou 90 mil no Kagawa aí e nesse aqui no meu não paga 65 mil. Então a gente lista desse jeito, 65 por 65.500 já não vendeu, então a gente lista com o preço de buy now estourando lá. Esse Diego Costa vai demorar um pouquinho para vender até aquele outro ser vendido e depois esse daqui já sai. Se vocês puderem ver novamente, 3.600, 3.300, 3.400 comprando por mais ou menos 2.000 coins. 4.500, 3.400, 3.500, 4.400, 3.500, 3.600, 4.VERS. Essa é uma outra forma de trade galera É mais ou menos entendendo um pouco Do valor de mercado das cartinhas Essa carta do Adler Eu não faço ideia do preço dela Mas eu tenho certeza que se eu comprar Por 650 Eu vou conseguir um lucro que seja De 100 coins em cima dela Lembrando que a cartinha do Adler Tem o esquema de escudo Então você comprou o cara Você vem aqui Faz a busca A René Adler Coloca como escudo E faz uma busca No menor bainal que tem Não tem 750 Não tem 850 Não tem 950 Mas tem 1200 Que é o menor bainal de todos Já não tem mais 1700 Meu cachorro está latindo Só que assim O 1700 1600 já ninguém está comprando Está vendo? Está 22 minutos aqui Então Nós compramos o cara Por um preço muito baixo Vamos lá Fui no lugar errado Conseguimos aqui É um Diego Costa Já A gente vem aqui No Adler Lista no mercado Quantos contratos ele tem? Ele tem 8 Então Se a gente colocar Por exemplo De 1400 A 1500 Pode ter certeza Que esse cara está vendido Entendeu? Já pode ficar tranquilo Que é um cara A menos Para você tentar vender Aí você tem Diego Costita Vamos dar só uma olhadinha Listar no mercado Você compara o preço Quanto está o preço Do Diego Costa Hoje Hoje não Agora 7.000 6.000 Eu achei aqui 6.000 e pouco Está vendo? Continua 6.000 e pouco É que tem muito Diego Costa No mercado Para procurar Dessa forma Se o jogador For em form Ou Ou meu filho Se o jogador For em form Ou mesmo For Team of the Season Essas cartas especiais Você consegue Sem problema Procurar dessa forma Mas se for jogador Normal É muito difícil Eu agora Não lembro Qual que era O negócio dele Impressionante Vamos dar uma olhada Era Falcão Bom Vamos colocar o Falcão Lá também Não era essa a carta Mas vamos Colocar na lista De transferência Diego Costa Nós temos Um Falcão E um atirador Um comprado Por 4.900 E um comprado Por 4.600 Então Nós vamos aqui No Falcão Mandamos um Diego Costa Aqui E vamos buscar O menor Bainal dele Torcendo Para que seja Pelo menos 5.000 Atualmente Beleza 5.200 5.500 Então Por 5.400 É o menor Bainal Que você tem Do Falcão Você vem aqui Lista de transferência Falcão Quantos contratos? 9 contratos? Você vai vender Por 5.400 Também 5.300 A 5.400 Dessa forma Aquele Opa Laiá Aquele Diego Costa Que estava no mercado É bem possível Que tenha sido Vendido já Tá Então Busca o atirador Agora Atirador É possível Que o atirador Esteja o mesmo preço Talvez Um pouquinho Mais barato Um atirador Por 5.500 Nós já vendemos Alguma Nossa Não acredito Toma cuidado Para você Quando você está Com um pouco de lag Para você não tirar Todo o negócio Vamos ver 5.700 Atirador Tem 5.500 Um atirador 5.000 Aqui Dá para a gente Comprar Certo Continua pesquisando Porque 5.500 Então se a gente Pegar esse atirador Vender por 5.500 Também A gente A gente ainda Consegue Um lucro Pequeno Mas consegue Eu estou falando Demais Então a gente Coloca aqui 5.400 Até 5.500 5.400 A 5.500 Vamos dar Uma olhadinha Aqui de novo Está vendo 5.500 São os menores Que tem E não vai ser Difícil de sair Então a gente Vem aqui Já que nós Compramos Esse aqui Por 4.600 A gente consegue Vender Por 5.400 De 5.300 A 5.400 Assim ele Vende muito Mais rápido Do que os Outros dois E o preço De mercado Dele não se Iguala Tanto Assim Entenderam Nós vendemos Esse Diego Costa Por 5.400 Esses 3 Teves E esse Marco Reus O Adler Ele vai demorar Um pouquinho Mais para vender Porque tem Alguns goleiros Bons Na banda Desliga É meio Difícil Assim Alguém Estar Procurando O Adler Mas Provavelmente Ele é o mais Barato Do mercado E nós Temos um Diego Costa Aqui Outro Diego Costa Aqui E o Cagal Aqui não vai vender Nem a pau Mas Galera Chega Chega Por aqui Porque já tem Muito tempo De vídeo Muita enrolação De vídeo Alguns trades Que não deram Certo Mas a dica É Tenta fazer O trade Na parte da noite Assim Não agora Sete horas Da tarde Para a noite Mas Dez horas Da noite Onze horas Da noite De madrugada É sensacional E principalmente Das cinco Da manhã Até as oito Da manhã Esse é o horário Que vocês não vão Se arrepender De fazer trades Vocês vão comprar Jogador barato Demais E para vender Vende no final De semana Ou vende Nesse horário Aqui Porque A galera Compra mesmo Ó pessoal Nós conseguimos Outro Diego Costa Com onze Contratos Esse aqui Eu vou vender Por Cinco e quinhentos Eu vou colocar De cinco e quatrocentos A cinco e quinhentos Com falcão mesmo Cinco e quatrocentos A cinco e quinhentos Talvez a gente venda Não tenho certeza Mas é só um valor Que eu estipulei Aqui na hora Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma